Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 30 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos. Olha, Thaisa, o presidente Michel Temer continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Por meio de uma nota divulgada neste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente passou por um procedimento de retirada da sonda visical na manhã de ontem, que o estado de saúde de Michel Temer é estável e que a previsão é de que ele receba alta no início da tarde de hoje. Na noite de sexta-feira, o presidente passou por uma cirurgia de desobstrução da uretra. Em seguida, foi encaminhado para a unidade de terapia semi-intensiva. O repórter José Luiz Filho tem mais informações sobre o estado de saúde do presidente, direto da capital paulista. No início da tarde deste domingo, a equipe médica divulgou um boletim. De acordo com os médicos, o presidente Michel Temer foi submetido esta manhã a um procedimento para a retirada da sonda visical e o quadro é estável. Na noite de sexta-feira, ele foi submetido a uma cistoscopia para desobstruir a uretra. Durante o procedimento, foi feita uma lavagem da bexiga para retirar coágulos de sangue causados por pequenas hemorragias provocadas por uma hiperplasia, que é o crescimento da próstata. Segundo o médico urologista Miguel Sluge, que realizou o procedimento, a próstata do presidente Michel Temer estava bastante inchada, algo comum em homens acima dos 70 anos de idade, e apertava a uretra, causando a obstrução dela. De acordo com o médico, o procedimento correu dentro do esperado e também foi feita uma biópsia no material retirado da próstata, para saber se esse crescimento era maligno ou benigno. E o resultado preliminar mostra que o crescimento da glândula era benigno. Do hospital, o presidente Michel Temer segue para a casa dele aqui mesmo em São Paulo, onde fará repouso até quarta-feira, quando estará liberado pelos médicos para retomar a agenda de trabalho em Brasília. O médico particular do presidente Michel Temer, o cardiologista Roberto Calil Filho, informou também que por conta desse procedimento, interrompeu temporariamente o tratamento que vinha sendo feito com um remédio para afinar o sangue do presidente, algo preventivo por causa de uma obstrução parcial de uma artéria do coração. Mas assim que ele se restabelecer, esse tratamento será retomado. O quadro de saúde do presidente Michel Temer então é estável e ele se recupera bem. De São Paulo, José Luiz Filho. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O ministro falou sobre o crescimento econômico do país e a importância das reformas. Henrique Meirelles enfatizou que a crise acabou. Uma crise desta profundidade, ela tem os seus efeitos que se prolongam por algum tempo. Agora, a crise em si já acabou, o Brasil já está crescendo. Às vezes a população ainda não nota isso, porque tem ainda um grande número de desempregados. Mas estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje, já temos criados, desde o início do ano, mais de um milhão de empregos. O desemprego já caiu de forma muito importante, medido pelos números. Mas existe, como eu já mencionei, um grande número de desempregados. Então, aos poucos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Mas o importante é que o Brasil está já crescendo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou também por que a reforma da Previdência é tão importante para equilibrar as contas públicas. É importante que nós garantamos a todos os brasileiros, possamos garantir aos brasileiros, uma certeza de que eles vão receber a aposentadoria no valor esperado. E não acontecer como aconteceu em muitos países do sul da Europa e de outros lugares do mundo, onde a aposentadoria foi cortada pela metade para poder ser paga. Ou em alguns estados brasileiros, em que a aposentadoria está em risco, porque a Previdência tem problemas. Em resumo, é muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros, que eles vão, sim, receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isso é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. E ainda falando em economia, os analistas do mercado, ouvidos pelo Banco Central, mantiveram a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano em 0,73%. De acordo com o boletim Focus, divulgado agora há pouco, também está mantida a previsão da taxa de juros Selic em 7% ao final de 2017. A expectativa de inflação ao final deste ano é 3,08%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Mais de 6 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo arrecadou com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. O resultado foi comemorado pelo governo. Depois de quatro anos sem leilões da camada pré-sal, duas rodadas ocorreram no Rio de Janeiro e o apetite pelos campos de petróleo e gás natural foi grande. Dos oito blocos que foram ofertados nesta retomada das rodadas do pré-sal aqui no Rio de Janeiro, seis deles foram arrematados pelas empresas. Quando elas forem assinar os contratos com o governo, elas vão ter de pagar um valor, chamado bônus de assinatura. Esse valor é de 6,15 bilhões de reais. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil. Na segunda rodada foram quatro blocos ofertados. Norte de Carcará, Gato do Mato e Sapinho A, na Bacia de Santos e Tartaruga Verde, na Bacia de Campos. Todos campos que fazem fronteira com áreas já exploradas. Só o campo de Tartaruga Verde não foi arrematado. Na terceira rodada também foram oferecidos quatro blocos, Alto do Cabo Frio Central e Alto do Cabo Frio Oeste, nas Bacias de Santos e de Campos, e Pau Brasil e Peroba, na Bacia de Santos. Nestes campos, o petróleo e o gás natural ainda não foram explorados. Nesta rodada, o único campo não arrematado foi o de Pau Brasil. As empresas vencedoras foram aquelas que ofereceram ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzidos. É o chamado regime de partilha da produção. Vamos gerar riqueza, vamos gerar arrecadação. O leilão trouxe um ágio inesperado. Os resultados foram bem superiores às estimativas que nós tínhamos. O que significa que quando esses campos entram em produção, a arrecadação para a União, Estados e Municípios vai ser muito superior à prevista. O presidente da Petrobras justificou os lances dados pela companhia durante o leilão. Nós realmente estamos trabalhando e novamente investindo de maneira muito seletiva na aquisição de novos campos exploratórios para segurar que a gente vai manter um nível adequado de reservas de petróleo para a nossa exploração. Na avaliação do governo, o Brasil retomou a confiança internacional. O Brasil voltou e voltou para ficar com segurança jurídica, com estabilidade, com concorrência, com regras claras, com um ambiente regulatório que atende à previsibilidade, que atende às expectativas, dando a todos aqueles que acreditam no Brasil a possibilidade de encontrar um ambiente de concorrência e sem nenhum privilégio. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões de reais arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. E que depois de quatro anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em novo ciclo de crescimento. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de 130 bilhões de dólares em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliendo, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Continue agora com a reapresentação do programa Por Dentro do Governo, que recebeu o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Fique com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho